Olá, meus caros! Salve Maria Santíssima! Que Deus possa nos abençoar! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero trazer um assunto muito polêmico que a gente presencia muitas discussões na internet. Algumas pessoas chegam a me enviar perguntas sobre o sedivacantismo e o porquê que eu não sou um sedivacantista. É isso que eu quero explicar aqui nesta formação. Nós sabemos que esse tema é um dos que movimenta muitas discussões na internet. Bem, sem rodeios, eu vou aqui explicar o porquê que eu não sou sedivacantista. Primeiro, eu anotei aqui, eu digitei aqui a formação e tenho aqui em mãos um conteúdo que eu formei, lógico, fiz algumas pesquisas, mas eu dei uma sequência aqui, argumentativa, de acordo com aquilo que eu estudei, de acordo com o que aprendi. Nós sabemos que todo católico deve dar argumentações fundamentadas naquilo que a Santa Igreja define. Então, vamos lá. Primeiramente, eu faço questão de iniciar esta formação com o que está escrito no Código de Direito Canônico. No Cânon 212, eu vou ler aqui os três pontos e tenho alguns pontos destacáveis na minha análise referente a o que está escrito aqui, colocando aqui, tudo muito bem fundamentado. Então, vamos lá. O Código de Direito Canônico, no Cânon 212, diz assim. Os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, eu coloquei um destaque aqui nessa parte, os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, estão obrigados a aceitar com obediência cristã o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como reitores da igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que está lá no Cânon 212, Os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades, principalmente espirituais, e os próprios anseios. Esse é o segundo ponto. Terceiro, prestem atenção nos detalhes do que diz aqui. De acordo com a ciência e competência e o prestígio que gozam, têm o direito e, às vezes, até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e, ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Bom, eu acabei de ler para vocês aqui o Código de Direito Canônico, que deixa muito bem claro que nós temos o direito de manifestar uma crítica aos pastores sagrados, ou seja, ao magistério. Sabendo dessa realidade, alguns estão manifestando suas críticas ao clero, à hierarquia da igreja, né? Mas estão manifestando sem a real consciência de responsabilidade. Então, o que é que acontece aqui? Aqui, nós já precisamos entender a fundo essa parte. O primeiro ponto destacável que eu quero aqui mencionar é que o sedivacantismo, ele foge da real consciência de responsabilidade e do poder de definição. Veja só. Como eu entendo o meu grau de responsabilidade na igreja? Como o sedivacantista entende o grau de responsabilidade dele na igreja? Ok. Analisando isso, entendendo, tendo a real consciência do grau de responsabilidade que eu tenho como leigo ou você que está me assistindo, se é um padre ou um bispo, sei lá quem é, qual é o teu grau de responsabilidade? Será que a sua consciência de responsabilidade, dentro da sua realidade de vocação, dentro da sua posição diante da hierarquia da igreja, qual é a real consciência que você deve ter de responsabilidade? Primeiro passo aí. Segundo, olha só. A responsabilidade de definição. Qual é o poder de definição que eu tenho? E eu pergunto para os sedivacantistas. Qual é o poder de definição que você tem? Veja só. Eu preciso entender o grau de responsabilidade que eu tenho e, ao mesmo tempo, o poder de definição que eu tenho. Eu tenho algum poder de definição? De falar de forma infalível e definitiva? Ou eu estou cometendo o pecado do juízo temerário, não tendo consciência da minha responsabilidade e não tendo consciência do meu poder de definição diante de alguma situação duvidosa, de algum texto ambíguo? Então, vamos parar e pensar aqui, já nesse primeiro ponto destacado. O sedivacantismo, ele foge dessa real consciência. E ele foge do real entendimento católico, do poder de definição que alguém tem. E nós vamos... Eu quero que você assista esse vídeo até o final para que você entenda o que eu estou dizendo, porque eu vou costurando aqui na argumentação. Então, a primeira coisa é que nós precisamos ter uma real consciência de responsabilidade, como a gente leu aqui no número 1 desse Cânon 212. Os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, estão obrigados a aceitar com obediência cristã o que os sagrados pastores... Olha só. O que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como reitores da igreja. Pronto. O primeiro ponto destacado aqui é que o sedivacantismo foge dessa real consciência de responsabilidade e do poder de definição. Alguns podem até dizer assim, ah, é justamente consciente da minha responsabilidade que eu estou batendo de frente contra o Papa, os bispos, os cardeais, e etc. Alguns podem dizer isso. e eles podem dizer que é justamente devido esta consciência de responsabilidade que eles têm tantos esforços de refutar os erros da atualidade. Mas só que entra um problema grande aqui quando você parte para o momento em que eu falei sobre o poder de definição. pois alguns por não entenderem ou entender e agir de má fé estão definindo coisas que eles não têm autoridade para definir. Segundo ponto. A dependência da existência hierárquica da igreja é colocada em desprezo devido à análise e à definição do que acontece. veja só se deslocada para fora desta realidade. Ou seja a dependência da existência da hierarquia da igreja ela morre com o entendimento sedivacantista. Ela fica aqui aqui não há dependência da hierarquia. Então veja a dependência da existência hierárquica da igreja é colocada em desprezo. Eu desprezo isso. Veja eu passo a ter uma análise e olha é um esforço intenso dos sedivacantistas a demonizar a qualquer custo toda e qualquer fala do Papa toda e qualquer fala de algum bispo ou padre que venha a rebatê-los Então eles têm todo veja se o Papa ele se pronunciar dizendo a nossa missão é abraçar o mundo aí o sedivacantista vai lá e diz o que? O padre é um globalista que o padre está dizendo para a gente ser mundano o abraçar o mundo aqui significa isso. Então veja eles têm o esforço de dar um significado negativo a uma fala que eles não têm a prudência de analisar a intenção dentro do contexto de realidade atual daí eles atribuem ali algumas interpretações ou seja um juízo temerário referente às falas do Papa enquanto que não é com aquele significado mas eles dizem que é é tanto que o sedivacantista ele nunca cita uma frase produtiva apologética uma frase dogmática verdadeira não eles só postam aquilo que eles distorcem ou que eles até vêem como um erro só isso quando acerta não fala nada então eles vão lá e só postam aquilo que é problema aquilo que dá polêmica por exemplo a questão da Pachamama eu também não consigo engolir aquilo que aconteceu dentro do Vaticano assim como ocorreram já diversas outras situações eu falo claramente eu faço críticas referente a algumas situações agora a partir do momento que uma pessoa ela quer ter poder de definição referente a uma situação como por exemplo eles dizem que o Papa não é legítimo eles estão ali falando sobre uma situação que eles não tem poder para afirmar mas vamos dando sequência terceira coisa terceira coisa a manifestação crítica até mesmo bem fundamentada é o direito de cada fiel sim mas isso não significa que o fiel possa exigir uma retratação pública dentro do tempo que queira ou seja eles publicam direto críticas a uma fala x e y e já falam que o Papa é uma herege gente vocês tem noção e eu até questiono isso para eles você tem noção qual é o procedimento adotado pela igreja dentro do seu tribunal eclesiástico e etc qual é como é que funciona o procedimento para a definição que alguém é um herege até um leigo para ser decretado um herege é toda uma burocracia é todo um contexto tem que haver a exortação ele tem que insistir no erro ele tem que ser convidado a se arrepender e etc e etc e etc você imagina isso na realidade de um leigo imagine numa situação de um Papa quem é que pode fazer um juízo justo quem é que pode ter o poder de juízo referente a uma situação do Papa daí o sedivacantismo se engancha inteiro nisso então a manifestação crítica até mesmo bem fundamentada é o direito de cada fiel mas isso não significa que o fiel possa exigir uma retratação pública dentro do tempo que ele queira o que o sedivacantista quer? que ele fale e o clero vai lá e vamos cancelar o concílio básico do segundo aí o Papa vai lá e diz olha gente me perdoe pela pátia mama me perdoe por isso e aquilo o sedivacantista quer forçar que isso aconteça no tempo que ele acha que tem que acontecer do jeito que ele acha que tem que acontecer ai mas ele usa fontes x e y ai mas ele diz isso diz aquilo veja eles estão tendo uma atitude de definir aquilo que eles não tem autoridade para isso vamos lá quarto ponto destacado que eu quero dizer aqui deve-se ter a reta intenção na manifestação crítica eu preciso ter uma reta intenção quando eu for manifestar uma crítica a um sacerdote a um bispo e etc a o Papa até primeiro para o bem da igreja diz aqui o Código de Direito Canônico primeiro para o bem da igreja e não para o mal dela como fazem os sedivacantistas eles se pronunciam dizem eles dizem que é para o bem da igreja mas na verdade é para o mal pois os mesmos causam uma grande confusão distorções por cima de distorções separando-se cada vez mais querendo fazer da igreja um campo protestante pois é basicamente a ideia que o protestante tem de autoridade em analisar a bíblia e dar a sua interpretação pessoal o sedivacantista tem a mesma ação só que com os documentos da igreja e também com a Sagrada Escritura tem sedivacantista que eu já vi dizer que a terra não é arredondada que o céu está em cima e o inferno embaixo que ela é plana quando foi que a igreja em ex-cátedra disse isso? não, mas ele diz num texto bíblico ah, agora já pode interpretar a bíblia? pois o catecismo diz no número 85 que quem é o responsável para interpretar a bíblia é o Sagrado Magistério da igreja aqui ele já já tem mais uma para repetá-los veja ó para o bem da igreja segundo ressalvando a integridade da fé e dos costumes eu preciso prestar atenção no que eu vou manifestar para não sair da integridade da fé e dos costumes terceira coisa a reverência para com os pastores sagrados né isso não acontece pois cada vez mais que os sedivacantistas se posicionam eles geram uma visão anticlerical anticlerical então eu fiz aqui uma sequência de seis perguntas que destroem o sedivacantismo primeiro o juízo definitivo parte de quem e como esse procedimento é realizado de forma legítima no tribunal eclesiástico vou repetir o juízo definitivo de quem e como esse procedimento é realizado de forma legítima no tribunal eclesiástico ou seja o juízo definitivo parte de quem o juízo definitivo parte de quem e como é que isso é realizado de forma legítima no tribunal eclesiástico me respondam sedivacantistas né segunda pergunta se o bispo ou padre ou um leigo cai em heresia qual procedimento para que ocorra uma análise e definição referente à situação deles mas no caso de um papa se trata da mesma coisa veja se um bispo ou padre ou um leigo caia em heresia qual é o procedimento para que ocorra uma análise e definição referente à situação deles então estamos aqui um bispo um padre um leigo falou heresia caiu em heresia qual o procedimento definitivo e como é realizado para que ele seja decretado um heresia e no caso de um papa se trata da mesma coisa sedivacantista lógico que não não é aí já é mais uma pergunta que eu desafio os sedivacantistas a responder terceira qual é o conceito que deve ter como base para a interpretação e para a definição de um documento da igreja qual é o conceito que deve ter que se deve ter como base para a interpretação e para a definição de um documento da igreja e aqui eu quero que eles me respondam isso aqui porque o que é que eles estão fazendo eles estão analisando os documentos da igreja de forma temerária o esforço é negativo então eles já pegam o documento vou achar coisa errada aqui entendeu vamos lá quarta pergunta pela lógica sedivacantista não há mais papa então como seria realizado um conclave que resolvesse tal situação se não há mais papa se vocês acusam tanto cardeais e bispos e etc de hereges escongados porque aderiram ao Vaticano II e etc e tal como é que seria realizado um conclave na atual situação da igreja iam chamar o Frei Tiago para eleger o próximo papa porque tem um sedivacantista aí pelo menos até o momento ele é chamado Frei Tiago de São José que vive atacando o papa bispos e padres e fala mil coisas de uma interpretação pessoal o esforço negativo que ele tem é intenso iriam chamar ele iriam chamar o grupinho de internet de sedivacantistas para fazer o conclave e eleger já que os únicos hereges não é vocês complicou a situação não é? vamos lá quinta seria possível existir um novo papa sendo que o mesmo estaria no mesmo erro apontado pelos sedivacantistas eleito por cardeais excomungados devido a aceitação do conceito vaticano segundo segundo a visão distorcida dos sedivacantistas como é que aconteceria isso? né? seria possível existir um novo papa? como é que seria isso? essa quinta pergunta é muito unida à quarta né? basicamente a mesma né? sexta pergunta sexta pergunta e se um outro concílio tem que anular o concílio vaticano segundo como isso seria feito se o papa não seria legítimo? ora como seria um concílio convocado sem papa já que ele não é válido como poderia presidir um novo concílio? então meus irmãos as respostas para essas perguntas são lógicas e suficientes para destruir a mentalidade do sedivacantista então há três pontos muito mencionados entre os sedivacantistas primeiro o papa é sempre infalível segundo que eles dizem que o papa se engana aqui o papa francisco está se enganando e enganando o povo e terceiro ele não é papa ou seja ele diz que o papa tem que ser sempre infalível numa entrevista dentro de um avião ou conversando com alguém na rua ele sempre tem que ser infalível eles não conseguem aqui fazer uma separação sobre a infalibilidade e a impecabilidade né o grau de autoridade do magistério eles não se sabem se comportam de má fé mas veja só mas qual foi né quando foi que a igreja ensinou que o papa é sempre infalível mesmo quando não fala em ex-cátedra mostre-me um documento infalível da igreja sem rodeios nem com as suas argumentações forçadas eu quero um documento infalível da igreja um infalível um documento infalível da igreja que diga que o papa ele é infalível em tudo que diz que a infalibilidade do papa é em tudo quando ele está no avião quero que vocês me mostrem isso ok agora é muito interessante por exemplo a situação desse freiteado de São José que é um sede vacantista muito conhecido nas redes sociais inclusive já fiz um vídeo desafiando ele a responder algumas perguntas e até hoje não inclusive o vídeo chegou nele e eu tenho provas que chegou nele tive provas que chegou nele porque uma pessoa me falou que enviou para ele mas vamos ver se ele se posiciona nesse é interessante que a ordenação do freiteado foi feita por um bispo defensor da teologia da libertação e agora vamos questionar a validade será que o freiteado São José é papa mesmo ele quer tanto ser o papa que eu falei aqui veja será que ele é mesmo o padre já que ele foi ordenado por um bispo defensor da teologia da libertação vamos questionar essa ordenação agora agora vamos aqui para alguns textos que separei patrística inássio aos filadelfienses Deus Deus não habita onde existe divisão e cólera patrística inássio aos filadelfienses exorto-vos a não fazer nada como espírito de rixa mas segundo o ensinamento de Cristo patrística policarpo policarpo aos filipenses não creia com muita pressa em qualquer um carta do sínodo de sérdica denzig número 136 que os sacerdotes do senhor de todas as províncias recorram a cabeça isto é a sé do apóstolo Pedro cirício denzig número 182 a nenhum sacerdote do senhor seja permitido ignorar as decisões da sé apostólica patrística inássio aos efésios é proveitoso portanto que estejais em unidade inseparável a fim de sempre participar de Deus patrística inássio aos efésios quanto mais alguém vê que o bispo se cala tanto mais o deve respeitar patrística inássio aos efésios de novo de fato a todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou está claro portanto que devemos olhar o bispo como ao próprio senhor patrística inássio aos filadelfienses onde estiver o pastor aí deveis segui-lo como ovelhas eu tinha imprimido mais alguma coisa aqui não saiu aqui na folha mas eu tenho aqui anotado no computador olha só deixa eu abrir aqui novamente veja só quanta exortação né quanta exortação é por isso que eu não sou sede vacantista aí veja veja só São João Bosco no livro o cristão preparado para a prática dos seus deveres página 21 quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande cartigo do senhor nessa mesma página ele diz sempre que se referia a algum clérigo imite ao jovem Luiz Comolho que costumava dizer dos sacerdotes ou falar bem ou calar-se absolutamente e para finalizar 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21 discernir tudo e ficar com o que é bom 1 Tessalonicenses 5 21 diz analisai tudo e abraçai o que é bom ah Daniel como é que você analisa esses padres da teologia da libertação as situações que aconteceu já no Vaticano da Pachamama é daquele cantor é que é defensor de coisas contrárias a doutrina da igreja que cantou um tal de 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 blanco que foi cantar lá no Vaticano cara eu vejo essas coisas e eu faço quem 1 Tessalonicenses me recomendou aqui analisa tudo e acolhe o que é bom eu sinceramente já me posicionei referente a isso renuncio a essas situações mas isso não me dá o direito de dizer que o Papa não é o Papa como eu provei aqui em toda esta formação então meus irmãos aqui é o meu posicionamento de o porquê eu não sou sede vacantista você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico em resposta aos ataques dos protestantes entre em contato comigo nesse contato aqui que está aparecendo na tela do seu vídeo e você que não me segue ainda no Instagram coloca lá Daniel Silveira Fonteles e você que pode contribuir com a nossa missão financeiramente está aqui na tela do seu celular aí do seu computador aí no vídeo a conta e o Pix para você contribuir com qualquer valor seja 1 real 10 reais seja lá quanto for ajuda o nosso trabalho de evangelização tá bom Deus abençoe compartilhe o máximo possível quem quiser tentar me refutar aí nas argumentações fique à vontade né podem pegar esse vídeo postar onde vocês quiserem fique à vontade tá certo até a próxima salve Maria tchau tchau tchau